Não adianta querer antecipar nada na vida. Tudo vem na hora certa. Você ficou esperando a chave do seu apartamento ano passado. Puxa, não veio. Mas por que não veio? Porque veio agora, gente. O Napson aqui na Destaque Planejados tem um plano especial pra você. Com certeza. Vem pra cá, direto da fábrica, eu vou te fazer uma coisa muito boa. Vou te fazer loucura pra gente fazer esse negócio. Olha, a fábrica fica 10 minutinhos aqui da loja que a gente tá gravando. São duas lojas pra você. Mas a gente vai falar da qualidade. Qualidade, Destaque. 100% MDF. Caixa, porta, fundo e não é modulado. São sob medida. Se você precisar de armário de 21,5 cm, a gente faz. Olha, com detalhe, viu? O projeto é feito na hora aqui. Não importa se você já tem projeto. Ah, vamos supor que eu já tenha feito um projeto e eu já tenho um orçamento. O que você vai fazer? Traz pra cá que a gente vai tentar bater esse orçamento. Você perde o negócio? Não costumamos perder. Pode vir pra cá que nós vamos fazer um excelente negócio. Gente, a sua casa vai ficar a coisa mais lindinha do mundo. Proveita pra chamar nós e depois pra tomar um café, né? Interessante onde a gente tá gravando. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 1546. E telefone pra falar com você? 4963 4701. Tem outro endereço. Qual é? Rua Dom João Batista Gonzaga, número 28, de Aguim Gracinda, Guarulhos. Com o telefone 4962 4700. Esse é o Napson. Vem pra cá. A sua casa vai ficar lindinha. Vem. Vem.